Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, ontem eu recebi uma mensagem de uma das nossas alunas que me deixou bem triste. E na verdade é um tipo de mensagem que eu recebo com grande frequência, principalmente nesse momento aí que a gente está passando de crise financeira no país. E por que eu fico tão triste? Porque eu passei por algo muito parecido. Eu consigo sentir a dor dessa aluna ao me falar que ela está estudando para a SPCX e tal, só que ela está vendo a família dela passar por grandes dificuldades financeiras. E por isso ela queria algumas dicas minhas de investimento, do que ela poderia fazer para ajudar financeiramente a família dela. E a grande questão que eu tentei explicar para ela é que investimentos financeiros, por exemplo, você investir em renda fixa ou investir em ações, vão demandar de você, primeiro, capital, dinheiro. Você precisa ter dinheiro para fazer esses investimentos. Não tem como você entrar com mil reais na bolsa de valores e achar que você vai ganhar dinheiro. Não vai. E pode até acontecer de você ganhar, mas para isso você tem que ter muito conhecimento. Ou seja, estudar muito. Não é só entrar na bolsa de valores e achar que aquilo ali é uma aposta. Não. As pessoas estudam anos, se especializam por muitos anos para dominarem as técnicas corretas de investimento. Muitas vezes isso nem dá certo, na verdade. Quando a gente está falando de investimento, quando a gente está falando de uma empresa, por exemplo, a gente está falando de renda variável. Então, uma empresa, por exemplo, muitas vezes ela demora anos para dar lucro ou para se concretizar no mercado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O melhor investimento que você, concurseiro, que está estudando para um concurso militar ou de repente está estudando para qualquer outro tipo de concurso, o melhor investimento que você tem para fazer neste momento é estudar e passar no concurso. Eu falei para ela, se você passar no concurso da ESA, por exemplo, depois de formada, todos os meses você vai receber cerca de 4 mil reais. Que tipo de investimento você pode fazer que vai te dar isso? Se você passar na SPSEX, quando você se formar, você vai ganhar cerca de 8 mil reais. Daqui para você se formar, com certeza o salário já vai estar um pouco maior. Você vai receber durante a sua formação, você vai deixar de dar gastos para a sua família. Então, quando eu estava estudando para a SPSEX, eu pensei... Isso era algo que me consumia por dentro também. Porque a minha família passava por muitas dificuldades. A minha mãe, particularmente, passava por muitas dificuldades financeiras. E eu encontrei a forma de ajudar ela que foi ministrando aulas particulares. Só que ministrar aulas particulares não atrapalhava os meus estudos. E se você, de repente, encontrar uma outra possibilidade de ajudar a sua família, é interessante que isso não atrapalhe os seus estudos. Por quê? Porque você corre o risco de nem passar no concurso e nem conseguir ganhar dinheiro de outra forma. Se você ficar perdendo o seu foco, Ah, eu vou procurar agora estudar investimentos e tal. Pode acontecer de você nem conseguir aprender direito as formas corretas de se investir e você também nem passar no concurso que você quer. Então, foco, cara. Você precisa ter foco. Use essas dificuldades da sua família. Use esse momento difícil que você está passando a seu favor. Use essas dores a seu favor. E não contra você. Não ache que se você... Ah, eu só estou estudando. Eu estou sendo sustentado pela minha família. Não ache que você é um peso para a sua família. Muito pelo contrário. Se você está estudando, se você está se dedicando, se você está pensando no seu futuro, no futuro da sua família, você não é um peso. Só que tem certas coisas que você não tem como mudar. Assim tão rápido. Então, faça um investimento seguro, duradouro, de longo prazo para a sua família. Passe no concurso que você quer. Assim que eu passei no concurso da SPSEX, eu saí de casa. Então, eu deixei de dar gastos para a minha família. Diversos gastos. Por exemplo, a minha mãe fazia um esforço gigantesco para pagar um plano de saúde para a gente. Então, eu pedi para a minha mãe cancelar o plano de saúde, porque eu ia ter assistência médica do exército. Então, diversas coisas, cara. Diversas coisas eu consegui ali diminuir, mesmo durante a minha formação, eu consegui diminuir de gastos para a minha família. E logo após a minha formatura, na mão, eu comecei a ajudar a minha mãe financeiramente, mensalmente, coisa que eu faço e me orgulho muito até hoje. Então, foque nos seus estudos. Foque no seu papiro. Quando você estiver com dificuldade em estudar e manter a sua concentração, lembre-se do porquê que você está fazendo isso. Você está fazendo isso para mudar a vida da sua família. Você está fazendo isso para conseguir ajudar as pessoas que são importantes para você. Então, isso tem que ser a sua motivação. O que te motiva a estudar tem que ser as suas dificuldades. Quanto mais dificuldades você tiver na sua vida, encare dessa forma, melhor. São mais motivações que você tem para se manter no caminho que você quer, tá? Então, não fique desviando. Não fique perdendo o seu foco. Não fique achando que você é um peso para a sua família, tá? Então, o melhor investimento que você pode e deve fazer nesse momento, cara, se você está estudando para um concurso militar, para um concurso público, é passar no concurso, beleza? Então, espero ter deixado clara aí a minha mensagem para vocês. Eu sei, mais uma vez, repito, né? Eu sei que é uma situação chata, uma situação triste, você se sente impotente, incapaz, tá? Mas se você está estudando, você está investindo para a sua família, beleza? Então, aliás, se você passa por esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, esse tipo de dor, deixa aqui nos comentários, tá? Compartilha um pouco da sua experiência, da sua história, do que você está passando. De repente, eu posso te ajudar de alguma forma, de repente, outras pessoas podem te ajudar de alguma forma, dando uma opinião, tá? Deixando uma simples mensagem para você, beleza? E quem sabe a gente pode se ajudar aí. Tranquilo? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir também lá no Instagram. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.